Fala pessoal do youtube sejam bem vindos ao canal eu sou marcelo e como eu falei eu tenho uma coisa errada acontecendo com a minha comida eu tô com 12 mil calorias vai vai dar vai vai nascer mais aqui tudo mais mas tem uma coisa errada não era pra minha comida tá diminuindo era pra minha comida tá aumentando eu tô com produção suficiente para 16 duplicantes eu tô com 12 que tá diminuindo a minha comida é bem estranho eu vou fazer o seguinte eu vou tirar isso aqui e vou fazer mais uma plantação eu quero que aumente a minha comida mesmo que eu não tenha espaço tá vendo já tá pimenta coquinho já tá com 72 kg já mijaram na plantação de pimenta coquinho muito bom vamos ver essa água aqui toda estamos beirando o ciclo 100 é eu queria construir com cabo até lá aqui eu coloquei prioridade 9 mas não vai dar né falta 14 ciclos essa água não aguenta 14 ciclos ver quanto eu vou só produzir aqui de ferro tem que produzir uma quirelinha aí né deixa eu ver quanto é que ficou faltando ficou faltando 1.700 kg empregado de 1.054 faltando 650 kg fazer 7 aqui então mas vou fazer devagar começou a acumular um pouco aqui vou produzir 1 vamos ver o tanto que vai gastar de hidrogênio produzir 1 e como eu falei eu pretendo mudar aqui para filtro inteligente né para ter um um retorno melhor aí desse hidrogênio como eu vou gastar o hidrogênio da base vamos ver deixa eu operar aqui ninguém vai operar já saí de comida foi exatamente o que eu falei não era para diminuir a minha comida a plantação de flor de seda não está dando conta então vou fazer mais uma aqui em cima vou repetir esse layout aqui em cima começar fazendo a porta só vou por enquanto fazer um layout coisa bem errada é o problema não é pimenta coquinho o problema é o é o fruto da seda é o fruto da seda errei aqui ó estranho vou dar uma olhada aqui que tá acontecendo com mais calma eu percebi isso no episódio passado mas eu não comentei de que estava diminuindo a minha comida e não era o correto diminuir o correto era estar aumentando aos poucos mas aumentando o cão entra a erupção de novo troca todos os cabos para cabo só tem um detalhe se eu passar o cano se eu passar esse cano aqui e minha reta para lá não vai chegar água no na ponta eu vou ter que passar assim para ter acúmulo de 10 kg de água senão não vai chegar água lá aqui já não está chegando mal está chegando a água aqui ó vamos plantar aqui vamos lá meu povo prioridade 9 aqui qual que é a altura aqui qual que é a altura da porta mesmo aberto, deixa aberto não tem porque não está dando para 12 duplicantes quer dizer, está dando mas não era para dar a escassez de comida a gente vai ganhando espaço também na base não é de tudo ruim já está nascendo já beleza, agora está controlado com isso aí eu tenho certeza que vai dar e vai sobrar vai começar a sobrar inclusive está começando a acumular pimenta coquinho exatamente por causa disso porque não está dando conta então cara, mas se eu não abrir essa porta aqui eles não conseguem passar né já sei de comida aqui em cima eu já posso fazer mais um quarto né vou aumentar a quantidade de comida também vou aumentar a quantidade de duplicante e aí tinha que errar né beleza aqui em cima o hidrogênio meu não vai descer vai continuar subindo tá bom mano, já sei que está em escassez de comida aqui que areia aí aqui beleza vamos ver se chegou mais um duplicante que presta ahn não 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 por enquanto nada eu queria ter no episódio passado ter iniciado a parte ó aqui já tem oxigênio só desse lado aqui ó fazer esse dióxido de carbono descer ó começou a acumular já para valer fazer 3 aqui vamos ver vamos ver vamos ver vamos ver vamos ver vamos ver vai descer tá água vai vir para cá vai subir vai entrar e caramba começou a acabar o gás natural peraí quanto falta para isso aqui voltar tá pesquisando já o ferro ali no chão abri aqui pode pegar o ferro poder utilizar em outro lugar aqui ó eu vou ver deu uma acumulada boa agora no hidrogênio né é porque todos estão atualizados 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 agora, mas a maioria estava atualizado mesmo, a economia é gritante, vou fazer mais três já que sobrou um pouco de hidrogênio ainda nos tubos, e acabando esse gás natural aqui eu preciso voltar a usar carvão aqui, porque eu não vou conseguir sustentar esse sistema aqui até aquela fumarola voltar. Caramba, não terminou a análise, 15 mil calorias, não é o suficiente, não está suprindo mesmo, e é bom também tirando daqui, eu posso fazer os banheiros aqui, é muito bom só tem um detalhe né, se eu tirar dali, para construir os banheiros eu vou ter que desconstruir esse aqui, peraí que já a gente vai descobrir o que vai fazer, eu não vou fazer o layout de banheiros aqui, eu não estou pretendendo fazer o layout que eu estou usando de banheiros nas últimas todas as séries, é dar para ser um pouco mais tranquilo aqui aqui está a temperatura, isso aqui já está 80, 84 já, não pode brincar com isso aqui não está acelerado aqui, desconstruir logo a parte de baixo, aqui eu vou precisar passar, então eu preciso aqui um bloco aqui, para abrir aqui, vou fazer isso aqui, não vou abrir agora porque se não a pressão da água pode me zoar aqui terminar de construir toda essa parte de baixo, aí eu abro a água ok, tranquilão entrando no limo, tem germe no oxigênio, mas não tem problema, tem cloro aqui ó não sei porquê, mas tem, preciso começar a preparar a parte do gerador a carvão aqui desse lado aqui ó e eu vou precisar de pelo menos três pelo menos três eu vou precisar eu vou precisar de aço não, aí é demais, o aço é para fazer a bomba lá da fumarola de gás aí eu vou falar, pô Marcio, por que você não fez a parte da usina perto da fumarola? mas não é pô, é que eu fiz a... ó, já pesquisou aqui ó, volta em 41 ciclos, vai demorar muito ainda, nossa, ainda bem que eu pesquisei que se eu fosse focar nisso aqui agora, ia perder tempo como eu não tinha visto essa parte aqui ainda, e mesmo assim ainda tá bem longe é... eu tava focando primeiro na poça de... de... de água poluída, tá? não na fumarola, minha intenção era ir na poça de água poluída a fumarola foi sorte ter encontrado no começo da partida era para eu estar resfriando água com carvão era para eu estar resfriando água com carvão desde o início até agora porque carvão tem bastante, entendeu, ó, tem 5.8 toneladas mas olha o tanto, tem alta de carvão que eu vou derrubar aqui, ó subi aqui, ó 3 em 3, para depois poder só derrubar a última fileirinha aqui é muito carvão, cara e saísse 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 Vou dar uma ajuda aqui pra esse gás natural Porque Eu terminei aqui Pra poder liberar a água A água aqui já tá 90 Não, quase Aqui já tá quase 90 Tá 89 já Perigo Começar a preparar a abertura Ah tá, eu tinha que mexer Fazer a automação lá De entrada Aproveitar que não construí esse cano aqui ainda Tirar esse cano aqui 80% Tá aqui 50%, ó lá, tá vendo? Tá aí 50% E agora eu já não tenho mais fruto da seda disponível pra colher E eu só tô com 21 mil Era pra eu estar com pelo menos 30 mil já de novo E não tô A pimenta coquinho tá dando e sobrando Na hora que eu fizer a sala de recriação Que eu fizer a cafeteira E você não era pra tá ligado Por que você tá ligado? Ah tá, era pra tá ligado sim Aqui é pra torrar carvão mesmo Sem dó Só não queria que o dióxido de carbono descesse aqui, né? Mas ele vai descer Infelizmente Aqui, vamos lá É... Cano Perrompedor de líquido Tá tudo funcionando já aqui É só botar pra... A meter bronca Liga aqui Sensor térmico Hum Hum, 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 hum Mais ferro Tupiu a saída Porcaria que não tá dando conta não Mandar essa água aqui pra cá Aqui E tem que parar de gastar essa... A minha água fria aqui Com... Com eletrólise É só fazer isso aqui, ó Esse canto vem pra cá E agora Tem que fazer isso aqui rápido Quebrar aqui E acelerar aqui Ai, caramba Eles vão conseguir chegar aqui, será? Não Construção inacessível Já fiz besteira Fiz besteirinha Fiz besteira Fiz besteira Fiz ali Pra não parar de descer a água Tem que ligar aqui Ó, tá Tá vendo minha água descendo já aqui, ó Tá descendo mesmo Já era pra tá entrando água De volta aqui Tô gastando água Com a eletrólise aqui É a água que tá saindo Não é a água que tá voltando Fora isso Também eu tô alimentando A minha plantação Né? Geralmente eu uso O cogumelo Então essa água estaria parada aqui Porque eu não estaria usando Tudo aqui Tá proibido o acesso, né? Eu não vou construir nunca Que bronca aí, mano Posso recuperar todo esse ferro aqui Esse ferro aqui Esse cano aqui Vou destruir Ok, todo ferro de novo Aqui também Deixa eu ver A alteração de temperatura Que vai dar Pica coisa Aí, escassez de comida Tô falando Ainda bem que eu me precavi aqui, ó Que já tá em 75% Vai sair tudo de uma vez Ué? O que eu fiz aqui? Besteira, né? Besteira Ele tava fazendo uma coisa E fiz outra Aqui eu vou atirar Carvão 30 toneladas Falando Muito carvão E esse veio aqui Nem era tão grande Calma Já vou resolver isso aí Já tá em 93 graus, ó Esquecido aqui Derrompedor de líquido Aqui Não Já errei de novo Presta atenção Derrompedor de líquido Duas toneladas de ferro Já de novo Derrompedor de líquido Cana de abático Sensor térmico E aço Cabo automatizado E aço não, mano Que jogo burro Eu tô mandando pra lá Já uma água Que tá a 36 graus Não faz sentido Tem que Faltou energia Ah Temperatura 13 graus Colocar 12 Quando tiver acima de 12 Manda pra dentro Constrói aí E vamos liberar o líquido E agora Finalizar essa parte aqui De cima aqui Começar deletando os canos Hum Espera aí Esse cano aqui Não posso deletar Dessa forma Libera de novo Tem que dar prioridade primeiro Cadê? Ponto de líquido Perfeito Esse cano aqui É o que eu tenho que deletar Esse aqui é o retorno Esse aqui é a ida Onde você tá indo, mano? Tem uma coisa errada Desconstruído no lugar errado Sacola Desconstruir Fiz errado Caramba Achei que esse aqui Era o cano de Prestei atenção Esse aqui é o retorno, pô É a volta Tudo errado Desconstruir aqui aos poucos Esse aqui sai Aqui sai Vou trazer pra cá Então Desconstruir aqui Não precisa Não Fazer assim Colocar o interrompidor de líquido Aqui Colocar o sensor Terminador térmico Aqui Desconstruir esse cano aqui Aí, agora sim No escasso da eletricidade Como sempre Ah, já tá até no lugar certo Melhor ainda Pega de volta O que der pra pegar aí Acima de Doze Pra mandar pra lá Zero graus Deu certo Deu certo Vinte e dois Tá saindo a oito Certinho Agora eu posso Anular isso aqui Que aqui Chega já de aquecer Como tudo lá embaixo Já tá construído Já tá funcionando Podemos abrir aqui Podemos abrir aqui Quando abrir aqui Eu posso entrar aqui Entrar aqui Entrar aqui Até aqui E abrir até aqui Prioridade aqui Obrigado Caiu uma aguinha derretida Aqui Eu abri o acesso Abri Vai lá Ricardo Esse é o cara Eu preciso começar Estou clicando aqui O que aconteceu Que vazou a água Ah tá Ficando daqui Beleza Agora pra eletrólise Tá indo água 72 graus Perfeito Perfeito Vai gastar aqui Tem cinco toneladas Toda vez que eu quiser Produzir mais oxigênio Eu meto bronca Aqui na Refinaria Construo aqui Pra poder liberar Essa água Aqui também Aí agora Vamos ter uma quantidade Boa de água Deu um chãozinho Aqui E vem até aqui Muito bom Juntamos toda a água Em um ponto só Beleza Já Resolvemos o problema Já do superaquecimento Da nossa água poluída Ali Porque agora Essa aqui Vai demorar Pra aquecer Agora eu tô misturando Duas fontes de energia Aqui Como eu não passo Da 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 quantidade Que tá pedindo Inclusive eu tenho que Passar esses Pacus Morreram Não Nasceu Foi um pacu Brabo ali Vai dessa água Rapaz Eu reclamo Que não tem sorte Eu posso tirar tudo Vou pegar de volta Desse material Aqui Aí que bonito Tem um pacu Lá Deu bem Bem mais água Do que eu pensei Que ia dar Tá bom Beleza Crise contornada Tava preocupado Com esse aquecimento Aqui Já tava 90 graus Já a água Aqui Perigo Que tem aqui Dentro Tem limo Né Porque era pra Tá morrendo Ah não O limo Demora mais Pra morrer No calor Se fosse Infecção alimentar Já tava Tudo morto Já Aí já Agora sim Agora tá certo A quantidade De comida Agora tá subindo Outra vez Vamos ver Quem vem lá Tem um lugar Tem comida Mas não tem um duplicante Decente pra entrar na base Quanto falta Isso aqui voltar 34 ciclos Aqui 6.3 Pegando carvão ali Aqui Falta muito ainda Hein 36 ciclos Olha o tanto de ferro Que tem nisso aqui Mano Isso é louco Esse chão Tem que começar A repor Essa água Aqui Vamos lá Não posso usar Plantas do frio Tão pouco Termonalificadores Escavar gelo Nunca é um bom negócio Sempre dá ruim Escavar gelo A gente sempre Acaba perdendo água Olha o tanto de água Coluída aqui também Mais um bioma gelado Aqui embaixo Deixa eu ver Deixa eu pensar Aqui A gente pode Dificultar ainda mais Esse desafio Sempre pode Se eu também Não utilizasse Gelo E nem trigo Nem entrasse No bioma gelado Se eu nem entrasse No bioma gelado Nesse desafio Interessante Né Acho que eu vou Colocar mais Mais essa também No desafio Também Sem bioma gelado Vamos ver até onde vai Essa base Assim Contrói isso aqui Contidade Cavalar de lima Deixa aqui Que o termonulificador Faz o serviço dele O termonulificador O desodorizador Faz o serviço dele Sai no alo Coluído Para pimenta Coquinho Ok O cara passou De moto Aqui dentro Da minha casa Mas tudo bem Preciso abrir Isso aqui Está muito fechado Eu quero criar Paco Preciso abrir Isso aqui Beleza Vamos finalizar Esse episódio Por aqui A gente continua Daqui No próximo episódio Valeu E Falou É isso aí pessoal Se você curtiu Não esquece De deixar Aquele like Se ainda Não é inscrito Inscreva-se No canal Dá aquela Balançada No sino Para ativar As notificações E compartilhe Nas suas redes sociais Aquele abraço E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo